Pessoal, beleza? Não sei se vocês se lembram desse vídeo aqui que eu fiz no ano passado, esse aqui do card aqui em cima, tá bom? Eu perdi meu saque aniversário do FGTS do ano passado, quando eu fui correr atrás disso em abril, eu faço aniversário em janeiro, tá? E quando eu fui ver eu perdi o dinheiro, e eu tinha solicitado saque aniversário do FGTS, tá bom? E perdi por causa de problemas no aplicativo do próprio FGTS, minha conta estava cadastrada, mas não caiu, aí quando eu fui correr atrás e fui falar com o gerente da Caixa lá, ele falou que já era tarde demais e eu perdi. Esse ano, vou falar como é que foi a minha experiência, eu consegui fazer meu saque aniversário, já deixo o spoiler aí que deu certo dessa vez, mas não foi tão fácil também. Eu também fiz o cadastro da conta bancária, chequei, estava tudo certo, e mesmo assim não caiu no dia previsto e eu tive que ir na agência da Caixa. Eu vou te mostrar alguns detalhes do aplicativo para você rechecar mais uma vez se está tudo certo, mas no final tudo correu bem. Então dá uma olhada nessas partes do aplicativo que eu separei para vocês, e antes de começar esse vídeo, se você puder deixar o like, agradeço de coração, tá bom? Vamos testar, é uma maneira diferente hoje do vídeo, mas só para vocês ficarem bem atentos, vocês que querem fazer o saque aniversário do FGTS. Pessoal, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês como está funcionando, como é que foi que eu fiz esse ano, deu certo o meu saque aniversário do FGTS, mas não foi muito fácil, tá? Mesmo com tudo certo no aplicativo, eu ainda tive que ir à Caixa, porque ele demorou mais depois do dia que virou o mês do meu aniversário, sete dias para cair, cara. Então assim, demorou um tempinho. Então eu vou mostrar só a aba que importa, tá? Do meu aplicativo do FGTS, porque tem coisas pessoais minhas aqui. Mas só para mostrar para vocês que está a modalidade de saque aniversário ativa aqui, na primeira opção, tá vendo? Modalidade de saque aniversário, permita a retirada de parte do seu saque do FGTS anualmente. Então eu estou com o saque aniversário ativo, tá? Mesmo clicando aqui, eu tenho meus dados bancários que eu estou cobrindo aqui para mostrar para vocês, mas tem uma conta vinculada aqui, tá? Se você ver o próprio histórico, tem aqui, retorno para saque e rescisão e tal, ano de saque. Está tudo certo aqui, tem um dado de saque. Vou até tirar aqui. Você possui uma conta bancária cadastrada. Beleza. Show de bola, tá vendo? Então nisso nós temos também, tá? E aí, mesmo assim, ele não caiu no dia 2 do mês de janeiro, que eu faço aniversário em janeiro. Aí eu tive que ir na caixa, não sei o quê. Aí o cara, vai cair ainda hoje, tá? E eu não vi um lugar que fala uma previsão desta queda, tá? Da queda de quando vai cair esse dinheiro na sua conta bancária registrada aqui, tá? Eu estou tirando só meus dados, estou contando meus dados bancários, mas só para você ver, a data prevista para o próximo saque, eu deixei aqui, estava 2 do 1 de 24 e o início da vigência estava 14 do 4. Então eu perdi ano passado, que nem eu falei no começo do vídeo, porque eu fui só no mês 4 e atrás disso e tal e perdi. Essa foi a verdade, esse dinheiro ficou lá, né? E esse ano eu já fui atrás, assim, virou janeiro, deu um pouco mais para frente e eu fui atrás. E mesmo assim, não caiu no dia 2, tá, pessoal? Foi cair lá no dia 17, tá? Então assim, o aplicativo tem muitas falhas. Faz tudo certo nele, se não der certo de cair, que eu não sei se acontece assim para todo mundo, vai na agência da caixa já com esses dados do aplicativo abertos, falando, ó, tem dinheiro aqui, tem que cair e acabou, entendeu? Vai falar com o cara da caixa, que fica no caixa mesmo, da caixa econômica, perdão, que ajuda muito, tá? Que essa modalidade de saque aniversário da FGTS, ela é um pouco mais complicadinha, para você não ficar com o dinheiro preso lá e se você escolheu dessa maneira receber também, que é um dinheiro legal ali que dá para você brincar à vontade. Deixa eu tirar esse negócio da mensagem aqui do Kawai, perdão. Então, fica atento com isso. Esse ano eu consegui, mas ano passado, como vocês viram, né, no vídeo anterior que eu fiz há um ano atrás, lá em abril, eu fiquei sem dinheiro nenhum disso aqui. Então, nunca vacila, cadastra a conta bancária, você vai cadastrar, vai demorar um dia, dois, vai ver se ela passa por um critério de aprovação da própria Caixa Econômica Federal, você volta aqui, se tiver tudo certo, beleza, e aí está habilitado o saque aniversário para você. Tendo isso certo, vê o mês que você vai fazer aniversário, a data de vigência vai estar aqui, onde está a data prevista para o próximo saque, e aí, a partir dali, ele deveria cair na sua conta, tá? Se não demorar muito para cair, ou se demorar uma semana, alguma coisa assim, já corre na Caixa e corre atrás, porque você tem três meses depois do mês de aniversário, então, por exemplo, eu fiz em janeiro, eu teria até abril, que aconteceu ano passado, para ir atrás. Como passou abril, eu perdi o saque do ano passado, esse ano eu não deixei perder, tá? Fica atento que dessa vez deu certo, mas foi debaixo de muita luta. Para finalizar o vídeo de hoje, que foi um pouquinho diferente, fica a pergunta de sempre, você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Você também está tentando fazer o saque aniversário do seu FGTS, aquela graninha que entra todo ano ali para você, que dá uma ajudada? Se você gostou do vídeo, deixa esse like, que o like é bem importante, toca essa sineta para se inscrever aqui no canal, temos vídeos novos de segunda e sexta-feiras, e shorts eventuais aqui, com dicas de aplicativo grátis, inteligência artificial, muita coisa relacionada à tecnologia, cursos gratuitos na internet, e etc. Tá bom? Fora tudo isso, eu vou deixar claro que o link do aplicativo do FGTS vai estar na descrição, todas as versões dele do Android, iOS, etc. Para você poder checar diretamente, o que eu sugiro que você faça, tá bom? E se vocês puderem seguir a gente nas mídias sociais, também agradeço. E se possível, pessoal, deixa seu comentário abaixo, se você optou pelo saque aniversário, não optou, se deu certo para você, se você também passou por um aperto que nem eu passei ano passado, esse ano eu consegui, mas tive uma cancerinha, tá bom? Tive aqui na agência da Caixa, deu tudo aquele Paranauê lá, fechado? Então, mais uma vez agradeço que ficou até o final do vídeo, beijos e fui! Espero ter ajudado vocês aí.